Olá pessoal, tudo bem? Olha só este motorhome, hein? Que motorhome bonito, pessoal. Olha que compacto, mas muito top, valor acessível. Olha, vale a pena aí você dar uma olhada nessa casa, se você gosta, né? De motorhome, quiser comprar um, esse aí tá com um valor aí bem bacana mesmo, tá pessoal? Estamos aí falando dessa Sprinter, motorhome Sprinter, que está à venda, né? Veículo aí, claro, mais compacto, você vê aí rodado simples na traseira, né? Mas é um veículo aí que está já pronto para você pegar a estrada. Mercedes-Benz Sprinter 310, ano 1998, e o veículo está com 480 mil quilômetros rodados, direção hidráulica, vidros elétricos, ar-condicionado na cabine funcionando, tá? Já está documentado para motorhome, né? Documentado aí para três pessoas, tá? Então, três pessoas aí podem viajar tranquilamente nessa casa aí, tá? O veículo, então, está aí pronto para pegar a estrada. Ele conta também com duas placas solares, mais duas baterias novas, baterias Moura, 170 amperes, tá? Então, você vai estar muito bem servido de baterias também nessa casa, tá? Olha só, o pessoal deixou esse estepe na parte de fora, tá? A escadinha que dá acesso ao teto do veículo, todo, cobrindo praticamente aí toda a lateral da casa também. Você que gosta de acampar, né? Esse todo aí com certeza vai ajudar muito e fazer muita diferença aí pra vocês, tá? Olha só, muito bonito, hein? Me parece aí bem íntegra a lataria, pintura, tá? Pelas imagens aí me parece estar tudo aí em ótimo estado de conservação. Veículo, então, Sprinter, tem aí rodado simples na traseira, o bom que você dirige esse veículo com CNHB, a mesma de carro, então, isso é um fator aí bem interessante também para o projeto. Fica aí no vídeo, já já vou passar pra vocês o valor que o proprietário está pedindo pra esse carro, tá? E o contato deixo na descrição do vídeo, se você tem interesse, quiser tirar mais algumas dúvidas, né? Você pode entrar em contato diretamente com ele, sem intermédio, a gente não ganha nada para trazer os anúncios aí pra vocês, ele só faz uma garimpagem e mostra pra vocês os veículos que estão à venda aí no mercado. Fechou? Olha só, os dois bancos são giratórios, tanto do motorista quanto do carona, né? Isso também é bem interessante para a casa e o painel, a estrutura ali toda, essa parte frontal na cabine do veículo me parece também muito íntegra, bem inteirinha, né? Toda essa parte da casa, tá, gente? Então, um veículo aí, bem bacana, tem também aí uma TV que acompanha, né? Você que gosta de TV no veículo, o veículo aí já traz essa TV também. A cozinha fica logo na parte da entrada, né? Na porta principal aí da casa, com este fogão cooktop, duas bocas, uma bancada, cozinha com pia, torneira, tudo certinho. O frigobar também, ele é bem amplo, né? Olha só no detalhe aí pra você. Então, temos uma cozinha também muito completinha aí nessa casa, tá? Veículo, então, bem servido aí de cozinha e também bem servido aí de placa solar. Então, você tem autonomia na estrada. Isso é bem importante, né? Pra você que quiser ficar mais dias aí na estrada, sem depender de terceiros, né? Esse veículo é ideal aí pra você, tá bom? A iluminação também toda em LED, tá? E dá um toque especial aí para a casa, né? Fica bem bacana aí para o projeto também. O quarto, quarto também bem aconchegante, com armários aéreos, tá? E bem no centro tem um climatizador, que ajuda aí nos dias de mais calor, tá? Com certeza faz aí a diferença pra você que dorme aí mais dias, né? No motorhome, com certeza vai te ajudar bastante, tá, gente? Então, o veículo está aí disponível para a venda, tá? O contato vou deixar na descrição do vídeo pra vocês e o valor já vai aparecer aí na tela, tá? O valor está aí, R$ 149 mil. Essa é a pedida para este motorhome, tá? O valor aí, bem bacana mesmo, hein? Enquanto a gente vê mais detalhes do banheiro. O banheiro também muito bonito, né? Com acabamento top, é vaso, não é porta-pote. Então, pessoal, olha, vale a pena aí você entrar em contato com o proprietário se você gostou dessa casa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Já comenta aí se você gostou da casa, do valor, se você acha justo, tá? E também compartilha esse vídeo aí com um amigo, um colega seu. Fechou, pessoal? Muito obrigado. Agradeço você, de coração mesmo, por sempre estar nos acompanhando aqui. Tchau, tchau. Vou deixar agora um videozinho que o proprietário enviou, mostrando mais detalhes da casa, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.